o meu deus mas que que trânsito bem vindos senhores a mais um vídeo no canal do turco caramba essa direção desse carro igualzinha a minha não do meu carro mas do meu cockpit é vou falar um pouquinho baixo porque minha namorada tá dormindo no outro quarto e se ela acordar vir aqui a casa vai cair pior bom é tô em nortes life meu deus testando project cars no inferno verde é a primeira vez que eu corro aqui em green hell na pista mais filha da puta do mundo com o óculos rift e nada melhor do que começar com project cars são duas voltinhas aqui eu vou tentar sobreviver as duas e chegar até o final para ter uma história boa para contar se não a gente dá risada da própria desgraça e beleza vamos lá e a parte bem tranquila mas a curva a próxima curva ali para a esquerda tem que dar uma freada bem maior do que eu tava imaginando porque eu já fiz isso aqui antes e já bati logo nessa curva aqui a ela é estranha cara a nossa isso não sei se é uma versão escaneada de Nerds Life eu acho que não acho que não é escaneada laser mas tá muito legal cara eu não sei sabe o que eu acho vamos dizer assim quando todos os simuladores começaram a a ter versões escaneadas de Nerds Life talvez o acesso à informação tenha ficado um pouquinho mais fácil sabe quando você tem você consegue ver a pista que eu acho que o pessoal da slide de Nerds Studios tenha analisado meu Deus do céu meu Deus do céu analisado com bastante calma as versões do Assetto Corsa do Race Room do iRace enfim mas tá muito bem feita muito bonita é não sei pra mim não devem quase nada para as versões Jesus escaneadas a laser tô gostando muito de pilotar essa belezinha aqui ah droga tá bom esquecem o que eu falei esquece na verdade esquece esqueçam o que viram e eu não falei nada de o cara duas da manhã agora mais de duas da manhã e duas da manhã foi quando eu comecei a gravar da primeira vez e o meu Deus carro sai de frente ali inteligência artificial tá em cem por cento tô colocando um BMW não sei que BMW que é achei bonito peguei e beleza é o melhor motivo para escolher um carro não achar ele bonito ahn mas inteligência artificial tá em cem por cento e a agressividade tá em sessenta porque não é o que eu percebi é que parece que esse carro esse BMW que eu tô é o menos potente de todos os que estão aqui chega na reta cara meu carro simplesmente fica a quinta marcha ela é muito curta e aí quando entra na gata cesta quando entra na gata cesta o carro meio que perde potência perde velocidade vai perder velocidade não né mas perde torque muito torque calma calma асти primeiro carrossel muito bom muito bom mas tá bom eu to indo bem quase chegando topo da montanha Cara, tá acho que 100% ali, é uma boa dificuldade para mim, porque agora que é difícil chegar, cara, tem que ser mais acreditável do que eu gostaria de ser Meu Deus, calma Quase chegando no segundo, nossa senhora, no segundo carrossel Meu Deus do céu Eita Palminha A próxima curva já é o segundo carrossel Aqui está ele Vamos lá, tentar fazer essa curva direita aqui A próxima Para pegar bastante vaca E não perder tanto tempo na reta Ah, errei, errei, errei Calma Não, 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 volta Uh Tá bom, tá bom Vou ver até onde eu consigo segurar, segurar não, mas acompanhar eles Eu acho que descobri o problema das minhas travadas É o meu SSD, meu disco de armazenamento Que dá alguns picos de 100% de utilização por alguns segundos O suficiente para ferrar com o meu jogo Eu não sei como resolver isso, mas pelo menos eu já sei o que é o problema Ou Já tenho quase certeza do que talvez seja o problema É um bom caminho Estou bastante animado por descobrir isso Eu estava gravando um gameplay do Assetto Corsa Quando... Era... Quando... Deu aquela mesma travada Na verdade um pouco mais leve do que deu no... No Air Racing Deu aquela pessoa na frente Continua com a pressão e força o erro Mas aí eu consegui minimizar o jogo rapidão Abri o... O gerenciador de tarefas e estava lá O uso de 100% do HD por... Não sei, talvez 3, 4 segundos E foi o suficiente para fazer... Nossa senhora, estou maluco atrás de mim Ah, meu Deus Uhuhu Foi bonito Enfim, foi o suficiente para fazer a travadinha no jogo Não sei como resolver ainda Porque eu não sei qual que é o motivo Pelo qual o HD está com esse... 100% de uso aí por alguns segundos Mas... Estou feliz por achar o problema Ou por... Muito provavelmente ter achado o problema Vamos ver o que está chegando naquela curva O que está chegando naquela curva? É o que está chegando naquela curva? Tá chegando naquela curva É o que está chegando naquela curva? Maledeta, Vergnasi O que está chegando naquela curva? Maledeta, Vergnasi Lembra? Como que era novela, velho? Esqueci o nome Ai meu Deus Vamos lá, gente, vocês estão em nosso caminho Podes nos próximos, vamos procurar nosso caminho Tiremos café e tal Plantação de café Caralho, tá um doido atrás de mim Fica aí Ai meu Deus Acho que eu choveu hoje? Não choveu? Acho que não vai chegar nunca mais no mundo 37 graus aqui hoje Tá de brincadeira comigo, o Rio Preto é sacanagem de quente, cara Deixa eu se ferrar Minha Ai meu Deus Cara, a dirigibilidade, a jogabilidade tá muito gostosa Realmente o pessoal do Bradcast acertou a mão dessa vez Depois de todas as falhas do primeiro jogo Tá muito, 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 muito melhor É incomparavelmente melhor Ah meu Deus, nossa Nossa, bateu no mesmo lugar, cara Ainda bateu no amiguinho da frente No Tamagotchi, amiguinho virtual Vou pegar direitinho aqui Pra sair no embalo Muito bom, muito bom, muito bom Sai bem Vou passar esse maluco da frente agora Vai dele igual o meu Não vou sofrer de problema de potência Passei Bona posição Fim no 20k Fim no 20k Fim no 20k Olha como vai ficando agora Que beleza E essa aqui é a única curva que eu sei o nome Tirando os carrosséis Eu chamo a curva da coragem Ai meu Deus Porque você tem que ter Bolas de aço pra fazê-la Sem tirar o pé Garanteio bolas de aço Vem no vídeo Alguém não vou ter Na vida real Vem fudendo Já passei Bom Ai meu Deus Ai meu Deus Calminha 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 Tentando achar um espaço aqui pra passar ele Ah Errei Calma 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 Volta pra pista Uh Nada demais Estamos Estamos vivos Uh Meu Deus Meu Deus Boa Calma Ui Rapaz Ai Calma 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 Vambora Vambora Tá na tábua Ai Não 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 Calma Meu Deus Ai Não 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 Nossa 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 Ai Mais uma vez Terminamos Um vídeo Da maneira Já tradicional Pelas quais Os vídeos São terminados Aqui no canal do turco Senhores Desculpa aí Se gostou Deixa like Comenta Compartilha Ai Meu Deus Falou Pessoal Tchau